Então agora vamos ver... Olha, taxa, problema de taxa relacionada, taxa relacionada é... Exatamente, você tem que achar uma relação entre as taxas. Entre as taxas com que as grandezas envolvidas estão variando. Então você tem que derivar. Tem que derivar uma identidade, alguma identidade. Problema de taxa relacionada é assim, você acha uma identidade que envolve as grandezas. As grandezas são funções, cada uma delas é função do tempo. Aí você deriva em relação ao tempo. Deriva em relação ao tempo a identidade que você tem. Aí daí que você tira. O que você quer? Deixa pra lá. Bora ver o segundo. Eu acho que foi esse pessoal da matemática. Não, mas eu disse que não precisava vir não. Eu falei. Tá? Bora ver agora o outro assunto. Tá? Vamos ver um pouco de integral. Integral definida. Tá certo? E áreas entre curvas. Tem que pegar um sol, né? É. Tá certo. Se eu pudesse, eu ia dar um dia, né? Não, que é isso. Tá. Ó. Deixa eu pegar umas integrais aqui. Acho que nessa eu vou comprar isso, né? Como é? Não, eu pergunto. Mas eu não tenho como pegar aqui. Se eu não... Todo mundo já ficou... Olha aqui, ó. Integral... Integral... De zero a dois... De x vezes... De x vezes... Tá? Integral de zero a dois... De x... Vezes... De x à quinta... Mais... Dois... Tá? Integral de x... Integral definida, tá? Integral definida. Então... Não. Então essa integral fica integral... De zero... A dois... De que? Hã? x à sexta... Mais... 2x... Integral em x... Que é igual a quê? Hã? Vai ser... Não. 7x... X... Não. 7x, não. Mas é a primitiva. x a 7... Sobre 7... Mais... Mais... X2... Tá? Que dá 2x2 sobre 2... 2x2... Variante de quanto, hein? De 2 a 0. De 0 a 2. De 0 a 2. Então isso de 0 a 2... É só o valor da função aonde? No 2. Então isso aqui vai ficar... 2 a 7... Sobre 7... Mais quanto? Mais... 2 ao quadrado. Quanto é 2 a 7? É... 128. 128. Sobre 7... Sobre 7... Sobre 7... Mais 4. Aí dá... Quanto? 7. 7 vezes 4... 28. 128... Mais 28... Dá quanto? 156. Então dá... 156... Sobre 7. 206. Tá? Tá? Tá bom? Integral... 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 Integral de 0... De menos 1 a 1... Integral... De... De... 1... 1... A 2... Tá? De x2... Sobre... 1... Mais x3... Dx... Dessa integral... Integral de 1 a 2... Né? De x2... Sobre 1 a x3... Dx... Então como é? Faz a mudança de... Variável... Variável... Então mudança de variável... U... É igual a 1... Mais... X à terceira... E du... Tá certo? E du... Vai ser... 3x... Quadrado... Dx... Dx... Aí vamos fazer a mudança de variável aonde? Na integral... Definida... Né? Quanto tempo aí? É... 5 minutos... Ó... Faz a mudança de variável na integral definida... Então fica como? Fica... Bem... Antes de mudar... Vamos ajeitar, né? Fica a integral de 1 a 2... De que? De... Aí fica 1 terço... Né? Vezes 1... Sobre 1 mais x3... Vezes o que? 3x2... Integral em x... Calma... Por que eu não tenho isso? Ah... Porque... Porque... Porque, ó... Eu tenho que completar o du... Tá? Tenho que completar o du... Para completar o du... Eu divido por 3... Multiplico por 3... Porque eu não posso alterar... Tem que aparecer o du... Tá? Aí faz a mudança... Aí quando você faz a mudança... Lembre... A mudança fica o que? Fica... A integral... Aí fica... 1 terço... De que? Hã? De 1... Sobre 1... Vezes de 1... Em 1... Tá? E... Mas na mudança... Da variável... Na integral definida... Eu tenho que mudar os limites de integração... De acordo... De acordo com a mudança... Então olha aqui... Quando o x é 1... Quanto é que vale o u? 2... 2... Quando o x é 2... Quanto é que vale o u? 9... x igual a 2... 2 à terceira 8... 8 mais 1 9... Então isso aqui é igual... Posso botar aqui ó... 1 terço... Da integral de 1... A 9... De 1 sobre u... Então isso aqui fica... 1 terço... Quanto é a integral de 1 sobre u? Quanto é? Logaritmo natural... De 2... Hã? De 2... Desculpa... 2... Então fica... Logaritmo natural de que? 1 terço... Logaritmo natural do módulo de u... Variante de quanto? De 2... A 9... Então isso fica o que? Fica igual... Tá... Tá igual aqui... Ou aqui... Então fica igual... A... 1 terço... De quem? Do logaritmo natural... Logaritmo natural... Logaritmo natural... Logaritmo natural de quem? De 9... De 9... Menos... 1 terço... Do logaritmo natural de que? De 2... De 2... Tá? Tá bom? Que... É... São... Menos... É... Menos logaritmo... São... Menos logaritmo... Dá pra botar no... Logaritmo da... Dá... Dá pra botar... Isso aqui dá... Dá pra ser 1 terço... Do logaritmo natural... Do logaritmo natural de quem? De 9 sobre 2... De 9 sobre 2... Tá... Tá... De 9 sobre 2... Entendido aí? Pronto... Fazendo com a integral de logaritmo... Ah... Só uma coisão... Só uma... Eu não dei integração por partes... Mas eu não... Não vou dar... Não vou... E não vou ver agora... Tá certo? Mas você já sabe... Qual é a integral da... Soma... Exponencial... Não sabe? Qual é a integral da exponencial? A própria exponencial... É o quê? A própria exponencial... A própria exponencial... Exponencial mais uma constante... Tá? E quem é a integral do... Agora eu pergunto a vocês... Quem é a integral... Do logaritmo natural... É o logaritmo natural... Hum... Não... É... É o... É o... 1 sobre 1... Quem é... Não... Qual é a função... Cuja derivada... É o logaritmo natural... Min 10... Min 10... Não é? Olha pra cá... Eu vou fazer aqui pra vocês... De uma outra forma... Tá? Quem é a derivada... Ó... Quem é a derivada... Do logaritmo natural... A derivada... Do logaritmo natural... Quem é? É o 1 sobre o x... Aham... A derivada... Ó... Derivada... Então é o seguinte... Tem isso... Ó... Presta atenção... Ó... Quem é a derivada... Em relação a x... De x... Vezes o logaritmo natural de x... Quem é? É... É o logaritmo de x... É... É a derivada da primeira... Tá? É a derivada da primeira... Que é... Que é 1... Vezes... Então... Dá o logaritmo natural de x... Menos... Menos... X... Faz o que? Menos... Menos não... Mais... Não é? Então isso aqui dá o que? Dá o logaritmo natural de x... Mais 1... Mais 1... Tá... Olha... Derivada... Tá certo? Derivada de... É... Derivada de... Logaritmo natural de x... Logaritmo natural de x... É o logaritmo natural de x... Mais 1... Logo... Logo... Eu te pergunto... Quem é a derivada em relação a x... De x... Vezes o logaritmo natural de x... Menos x... Ah... Agora vai dar certo... Isso aqui dá quanto? Vai ter que dar essa derivada? Logaritmo natural... Dá a derivada disso... Que é o logaritmo natural de x... Mais 1... Menos 1... Ou seja... Dá o logaritmo natural... De x... Então a derivada dessa função... É o logaritmo natural de x... Assim... X... É... Assim... Se a derivada dessa função... É o logaritmo natural de x... Quem é a integral do logaritmo natural de x? Essa função... X vezes o logaritmo natural de x... Menos x... X vezes o logaritmo natural de x... Menos x... Mais 1... Constante... Então essa é a integral do logaritmo natural... Tá? Dessa função aí... A integral do exponencial... A integral do exponencial está aqui... É... Não... O exponencial não... É... Logaritmo... O logaritmo... A gente vê isso também... Tá aí... Integral do... A derivada do logaritmo natural de x... A integral do logaritmo... É x vezes o logaritmo menos x... Tá certo? Não tem... Não tem outro... 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 Porque é a integral definida... Não tem outro... Não tem outro... Não tem outro... Definida. Entendido, hein? Entendido. Tá? Integral de 1 a 2 de 5y de... Ó. Vamos lá. Integral de 1 a 2 O que era essa integral aqui? Integral de 1 a 2 de... Y mais 5y sobre 7 dividido por Y3. Y mais 5y7 dividido por Y3. Integral 1 e Y. Então quem é essa integral? Tá? Integral definida. Integral de 1 a 2 de Y mais 5y7 dividido por Y3. Então quanto é que dá essa integral? Então você quebra, né? Fica integral de 1 a 2 de quanto? Como é que você sai dessa integral? Quebra. É fácil. é 1 sobre Y2. E aqui? Fica 5y7 sobre Y3. Tá? Quanto, hein? Hã? 5y... 5y... 5y7 sobre Y3. Fica 5y4. Porque isso aqui, ó... não se assuste com esse tipo de integral. Isso aqui é a integral Y sobre Y3 mais o quê? 5y7 sobre Y3. integral em Y. Tá? Portanto, essa integral é a integral de 1 a 2 de 1 sobre Y2 mais 5y4. Integral em Y. que é igual a quê? Quanto é a integral de 1 sobre Y2? Menos 1 sobre Y. Tá? Menos 1 sobre Y. É a integral de Y elevada a menos 2. Da Y elevada a menos 1 sobre menos 1. Da menos 1 sobre Y. Quem é a derivada disso? 1 sobre Y2. E aqui? Quanto é que dá? Dá 5 Y5 sobre 5. Da Y5. Né? Variante de quanto? De 1 a 2. De 1 a 2. Então, isso aqui é o valor dessa função no 2, que é quanto? Menos 1 meio mais 36 32. Desculpa, que 36. 32 menos o valor dessa função no 1. Menos 1. Menos 1. Mais 1. Tá certo. Então, dá quanto? Quanto é que dá? Isso aqui dá 32 menos 1. Dá 2, né? Então, vai ficar 2. aí vai ficar menos 1 mais 64. Então, dá quanto? 63 sobre 3. 63 sobre 2. Tá? Então, não se assuste, ó. O problema seria se fosse Y3 dividido por Y mais 5 Y7. Aí são outros 500. Tá? São outros 500. Agora, pronto, encerro.